Vai ser realizado no próximo domingo a terceira edição do Ibituruna Extreme Adventure, competição de esportes radicais no pico da Ibituruna em Governador Valadares. O Miguel Brás está ao vivo aqui com a produtora executiva do evento. Ô Miguel, a questão é quais as modalidades que serão praticadas e eu gosto que você fala o nome do evento. Eu fico aqui enfeitando, Ibituruna Extreme Adventure, mas fala do jeito que é então, Miguel. Boa tarde. Ô Nico, boa tarde de novo, viu? Olha, eu vou deixar para a produtora falar, mas traduzindo para o português significa aventura extrema, viu? E algumas modalidades? Corrida de montanha, voo livre. A gente vai conversar com a Samanta Guzansky, como adiantado, a produtora executiva. Samanta, boa tarde para você, seja bem-vinda ao Balanço Geral. Fala um pouquinho para a gente, além das modalidades citadas, quais outras farão parte do evento? Então, o evento vai ter cinco modalidades. Dentre elas, corrida de aventura, downhill, mountain bike, voo livre e cross adventure. Haverá premiações também, correto? Com certeza, vai ter medalha de participação para todos os inscritos, medalha de classificação e troféu de classificação também. Em relação às inscrições, quem quiser participar, como pode fazer? É super fácil, é só você acessar o nosso site www.ibtx.com.br, preenche o formulário, paga a taxinha de R$ 80,00 e pronto, você vai estar inscrito, vai receber um e-mail de confirmação e você já está fazendo parte do evento. As edições anteriores foram um sucesso, mais de 800 atletas participaram, mais de 5 mil pessoas também passaram pelo torneio. Quais as expectativas para a terceira edição? Esse ano, nós estamos esperando de público mil pessoas passando pelo evento e 500 atletas participando do evento, dividido nas modalidades. Haverá um ponto de apoio também, uma estrutura? Fala para a gente. Ah, com certeza. O nosso ponto de apoio vai ser lá no Trilhas Bar, ele é em frente ao parque municipal. É lá que vão acontecer as largadas, as chegadas, onde o pessoal também vai estar se hidratando. A gente vai ter uma mega estrutura lá, bandas, DJ, praça de alimentação, bares e área kids também. E também haverá outras atrações, correto? Isso, vai ter muita música, bar e até área kids para levar a criançada. Samanta, fala um pouquinho para a gente também o que este evento, dessa proporção, significa para governador Valadares e região. Então, Miguel, para mim é uma valorização tanto do esporte quanto da cultura. No esporte, porque pessoas que não são atletas profissionais que nunca competiram, vão ter a oportunidade de participar. E nós sabemos que os esportes radicais são culturais, a prática deles aqui no Pico do Ibituruna. Então, é uma junção muito bacana e também é um ambiente muito bacana para a família inteira. Só para a gente reforçar, qualquer pessoa pode se inscrever? Qualquer pessoa pode se inscrever e como público também, de 0 a 5 anos não paga e de 5 a 16 anos é metade do ingresso também. Então, é para a família inteira. E o evento vai começar a partir de que horas? O evento começa a partir das 7 horas, das 7 às 8 e já tem o café da manhã para os atletas. Muito bem, Samanta. Obrigado pela sua participação conosco pelo Balanço Geral. Anico, só lembrando que a terceira edição do evento será no dia 15 de setembro e a gente vai reforçar aí o site para as inscrições, que é o ibitx.com.br. Ibitx.com.br. Eu acho que é uma boa oportunidade de você se inscrever e participar também, Nico. Eu volto com você. Prometido desde o começo que eu estaria lá, né, Miguel? Mas tive uma lesãozinha aqui no joelho. O Evanique já se inscreveu lá, já está habilitado. Correríamos eu, Evanique e o Arley. Mas com essa lesão no joelho, não sei se o Arley confirmou. Já confirmou o Arley? Mas o Evanique, o Evanique está confirmado lá para representar a gente, Miguel. Um abraço na turma da equipe organizadora aí. Ibituruna Extreme Adventure 3. Terceira edição, Miguel. Miguel, Miguel gosta de aventura, né? Tchau, tchau.